Nunca vi na capa, é se eu nunca vi na capa Nunca vi na capa, é se eu nunca vi na capa E vamos tá recuperando aí, com fé em Deus Vamos tá recuperando os 500 inscritos, se brincar até 1k Se Deus quiser, vamos tá alcançando a monetização, beleza? Então família, o vídeo de hoje Vou estar mostrando aí pra vocês uma base simples que eu fiz pro MTA, beleza rapaziada? Nesse dia aí eu tô postando bastante conteúdo aí em relação ao MTA, beleza? Que é normalmente o conteúdo do meu canal, rapaziada Tem aqui a base simples que eu mesmo editei Tem aqui o meu site, rapaziada É onde que eu vou tá disponibilizando o download na descrição Que é o meu site aí, Bertin 3D Beleza rapaziada? 3D Design Então tem aqui ó, você vai tá entrando Vai tá fazendo o download, que é bem rapidinho, beleza rapaziada? Só tem que tá fazendo umas etapas aí Tá se inscrevendo no canal e pá, beleza? Você vai tá sendo redirecionado aí pro link Beleza? Você vai tá fazendo o seguinte agora, rapaziada Fechar ali Você vai ver aqui em downloads Ou onde for redirecionado aí Todos os arquivos que você baixar do Google, beleza? Base simples Você vai dar um extrair aqui Vai pegar o arquivo que for extraído Vai tá pegando aqui, abrindo o local do arquivo E vai tá jogando dentro do seu server, beleza rapaziada? Deathmatch Ressources Vai tá jogando aqui No meu caso já está aqui o arquivo da base A pasta da base Você clica aqui nela e tem aqui o arquivo txt que é pra ler Aqui tá escrito ó Vai em gate script e altere a senha da base Que no caso é esse arquivo aqui, beleza rapaziada? Abre aqui, vai ter aqui algumas coisas que você não deve tá alterando Só se você souber mexer E aqui vai tá a senha, rapaziada Abrir E fechar Você pode colocar o nome que você quiser E dar um salvar aqui no arquivo Beleza? Então é só isso, rapaziada Vou estar mostrando aí os detalhes da base Já dentro do MTA, fechou? Então já já eu volto com vocês Beleza, família? Fiquem com o vídeo aí Já já eu volto com vocês Falou? Voltei, rapaziada Nós estamos aqui em game Beleza? E lembrando, caso você queira aí que eu ensine a tá modificando o servidor Base, o mapa aí do MTA Vocês falam aí no comentário, beleza rapaziada? Vamos tá fazendo o seguinte Já você, você loga aí Tem que ter acesso ao painel P, beleza? Eu vim aqui, ó Vou dar aqui um refresh list Tá caçando aqui Aqui, ó Tá aqui rapaziada Base simples Deu start nela Beleza Agora eu vou tá vindo aqui no F1 Tá vindo aqui em map Localização dela, rapaziada Aqui Aqui é o Pia Do lado do Pia A localização dela Beleza, família? Vamos Tá teleportando pra cá Ó Vocês podem ver Tá dando aqui o texto barra Abrir Já abriu aqui o portão Beleza? Agora eu vou tá dando aqui Deixa eu fazer uma Bind Pra vocês verem como é que faz Bind também Bind Aí o número da Bind Que é a Bind 1 E aqui, ó A senha Abrir Beleza? Agora eu vou fazer aqui a Bind 2 Fechar Beleza? Vamos apertar a tecla 2 aqui, ó Com a Bind já feita Aí tá abrindo e fechando Aqui tá a base Beleza, rapaziada? Ó de cara aqui Isso é base aqui pra Máfia, beleza? Fracção e tal Caso você querem também Que eu faça a base Pro seu servidor, rapaziada Vou tá deixando o Discord aí Na descrição Você tá entrando Em contato, beleza? Base Skin Inclusive, rapaziada Vou tá mostrando aqui Uma skin que eu tô modificando aqui Que é a... Skin TCP Beleza, deu o Start já Mainel P aqui, ó E o cara aí Que pediu pra mim tá modificando Tá vindo aqui Skin 7, ó Skin 7 Aí, ó Aí, rapaziada Ó, skin que eu modifiquei aí, ó TTCP Beleza? Então, vamos tá entrando aqui na base Família Apertar a tecla 1 Entrou Beleza? Apertou a tecla 1 Entrou 2 Subiu Aqui é uma base bem simples Beleza, rapaziada? Logo aqui de cara Tem... Aqui os malotes aí De droga Eu não sei Qual é, né? Tem aqui o saco O saco de dinheiro Que é mais pra Máfia mesmo Beleza, rapaziada? Eu faço também do BOP Aí e tal Aqui tem também Caso a pessoa que tá baixando Essa... Essa base aí Tá colocando aqui Um spawn de skin Também pode tá colocando Beleza? Aqui tem as caveirinhas Porque aqui do lado Já pode ser spawn De armas Beleza, rapaziada? Aqui tem as mesinhas Pra... Aqui tem um banco Caso eu fazer alguma reunião Uma coisa do tipo Uma coisa do tipo aí E tal Então, rapaziada? É só isso aí mesmo Basezinha bem simples Aí que eu fiz Beleza, rapaziada? Peço muito de mentir aí Que você deixe o like No vídeo Inscreva aí no canal Beleza? E manda muito aí Pros seus amigos Beleza, rapaziada? Então é isso aí Forte abraço aí Fica com Deus Falou Fui Menos e no forte Tu é nante, porra Não pula pro menor Tod Faço isso Você sabe Mano, desde cedo Na boca no estúdio Tipo de hoje Tenho desemprego O trap real Você sabe Rio de Janeiro Sem querer Tenta peitar